E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez, vídeo de leste, de último dia na terra, galera, o vídeo de hoje nós vamos farmar em busca das peças de torreta que agora eu quero amanhã tá fazendo a nossa torreta finalizar ela, tá galera? Eu conto com o apoio de vocês aí, beleza? Então brota o like, pra ajudar o Tubarão tem que brotar o like com força, beleza? Se inscreve no canal e marca aquele sininho e o link do nosso grupo no Facebook tá aí na descrição, tá? Programação no canal às 12 horas, às 16 e às 20 horas, tá galera? Vamos com tudo aqui pro quarto andar, galera, eu não posso sair daqui porque senão o bunker vai resetar e eu não vou conseguir pegar as peças da torreta, tá galera? Eu tô gravando esse vídeo aqui na correria aqui porque o bunker vai zerar e eu vou ficar ferrado, galera Vou ficar ferrado, mas vamos lá, vamos que vamos Ó galera, vou falar pra vocês, eu fiz uma merda gigantesca, cara Perdi minha muscula, perdi todos os itens, tá galera? Tô assim aí, tô assim, tô assim na disciplina aí, porra Boladão, tá galera? Boladão mesmo Vamos pegando os itens que tem nesse escandango aí Porque, porra, eu dei um mole federal, federal mesmo Mas tá maneiro, tá maneiro Você sabe que tubarão não mente pra vocês, entendeu? Fala a verdade mesmo Dei mole, dei mole, vamos lá Não deu nem pra me fazer a mochila, tá galera? Não deu nem pra me fazer a mochila aí Beleza, se caso der pra me pegar alguns itens aqui Eu acho difícil, cara A gente conseguir corda aqui no jogo É muito complicado a gente conseguir corda aqui no jogo Vamos que vamos Porque, galera, essa torreta aqui não dropou Que isso, cara? Olha isso Que roubo Caraca, malandro Quefi tá trolando, tá trolando bonito, galera Tá trolando bonito aí, ó Já vamos ficar... Ah, essa daqui dropou Boa, três Ih, moleque, trêsinha só Aí não curti não, hein Opa Duas Ih, galera, não sei não, hein, galera Não sei não, hein Não sei se a gente vai conseguir alguma coisa de bom aqui não, tá, galera? Não vou entrar ali Beleza Aqui, cara, vou ter que ficar escolhendo os itens aqui Não tem jeito, tá? Não tem jeito Vou ter que ficar escolhendo os itens aqui Beleza Vou jogar pra lá essas paradas aí, ó Essas paradas aí eu vou jogar Isso aqui eu pego, tá? Vamos ver Conforme for a gente tira, tá? Vamos voltar aqui Que nós deixamos as portas abertas lá, né, galera Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Qualquer coisa eu pego um feijãozinho ali na nossa paradinha ali, ó, galera Tem um... Cara, não dropou essa torreta aqui, hein, cara Impressionante isso Vamos ver se... Ah, já abrimos aqui, né? Já abrimos Beleza Show Tem alguma coisa aqui pra gente entrar aqui? Tem não, né? Tem que dar a volta mesmo Não tem jeito Tem que dar a volta aqui A parada aqui é insana, né, galera, ó Aqui é fechado, beleza Vem pra cá, neném Ah, tem um gordão caído aqui, ó Esse gordão... Ah, não Tem aqui, ó Tem uma passagezinha aqui, ó Pensei que não tinha, ó Beleza Pegou o que aqui? Pegamos uma paradinha aqui Caraca, galera Não curti essa parada da torreta, não Fiquei bolado agora, hein Fiquei bolado Vamos pegando essas paradas aqui Vamos que vamos, né, galera Vamos que vamos que... Rapaz Que dureza, galera Que dureza Tá maneiro Vamos ver esse cachotão aqui, galera Top de bola, né? Vamos lá Vamos lá que a gente... O que que a gente... Vamos deixar pra trás essas paradas aqui, galera Vou comer logo essa parada aqui, beleza Vou deixar isso aqui pra trás Isso aqui pra trás Pila a gente vai precisar, tá, galera? Pila vai precisar pro futuro, hein? Presta muita atenção Fio também Prego eu tenho muito prego lá, né, galera? A gente bota pra fazer lá e vai que vai Vamos aqui, ó Vamos pegar aqui, ó Depois a gente pega aquele gordão frenético ali Que tá caído ali Aquele safado matou A gente foi fazer um teste Fazer uma brincadeira com vocês aí Me lasquei, galera Me lasquei Porque aquele espaço lá pra passar É complicado, galera É complicado demais, tá? Aquele espaço ali é dolorido É doloroso, né? Dolorido É Vamos lá, vamos lá Acho que tá maneiro Show Vamos comer esse feijão aqui Beleza Vamos meter a atadura aqui, galera Vamos meter a atadura aqui Tá bonito Tá aqui, ó, galera Ó Esse espaço aqui me ferrou, tá? Caralho, já fiquei? Ah, tá Porque eu tô sem roupa, né, galera? Eu tô sem roupa Mas vamos lá, galera Deixa o like de vocês aí Pra fortalecer, tá, galera? É muito importante o like de vocês Valeu? Caraca, galera Que isso, cara? Por que tá trolando assim? Caraca, olha a outra, cara Porra, Kefi Aí não, parceiro Aí Que isso, cara? Kefi tá trolando bonito, cara Covardia aquilo ali, hein, Kefi Porra Vamos pegar esse cachotão aqui Trolou bonito Três Porra, aí não, aí não Galera, vou pensar seriamente Se eu invado essa parada aqui de novo Ou não, tá, galera? Ou não Fiquei boladão com essa porra Na moral Fiquei boladão mesmo Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos continuar o jogo Que O jogo tá maneiro Vamos que Vamos que vamos Beleza Troca aqui Vamos abrir esse cachote aqui Cara, só falta aquela Aquela lá não dropar, cara Só falta isso Eu vou ficar puto pra caralho, mano Vou ficar muito revoltado com a Kefi, cara Na moral Porra Pelo menos ela tá dura Que a gente tá pegando cinco aqui, galera Ó Pô, cara Aí Aí complica aqui o Proceder da parada aí, tá? Vamos lá Vamos lá Pelo menos me dropou ela aí Vamos ver se vem o seu Se não for aí Veio do... Cara Olha Olha que impressionante Eu gastei arma Vamos naquele evento lá Para a gente recuperar alguma coisa Tá, galera Vamos ver aqui, ó Eu tenho certeza Que se eu fosse em casa Não ia dar tempo, cara Vamos no... No... No eventozinho lá E vamos que vamos Então, galera Chegamos aqui no evento Aqui, ó O Banking Encerra em sete minutos Não ia dar tempo Não ia dar tempo De eu ir pegar Tentar farmar Aquela parada lá Então eu preferi Não arriscar Porque eu ia ter que ficar Entrando em propaganda Essas paradas E de repente Eu não ia conseguir energia Para o Banking Mas vamos lá Tô chateado Trolou um tubarão bonito Nessa parada aí Tá, galera Vamos lá Eu vou destruir Todo mundo aqui também Só de ódio Só de ódio O zumbi que eu pegar aqui Eu vou sapecar, malandro Cadê eles? Malandro, tem zumbi aqui, não? Que isso? Não Isso é mentira Ué? Ah, já veio o... O verdinho ali, ó Tapado Toma, parceiro Toma Show Pega aí, ó Beleza Tinha que vir um puta aqui Para a gente... Ó, veio outro aqui, hein, galera Veio outro aqui, beleza Show Sapeca ele Pega aí Rapaz, estão dropando Uma paradinha maneira, hein Beleza, beleza Vamos lá, vamos lá Cadê? Tem um ali Ih, rapaz Tem mais ali, hein, galera Tem mais ali Beleza Vamos no sapatinho aqui No miudinho Vamos entre os dois aqui E a gente sapeca qual? Sapeca qual? Sapeca esse aqui, ó Show Beleza Show Pega aí, ó Pega esse pano aí Eu tenho que fazer uma mochila aqui, hein, galera Vou ter que fazer uma mochila aqui, hein Vamos lá Pega esse candango aqui, ó Esse é o de 80 aqui Show Já era Arrancamos o cucurucu dele aí, ó O zumbi tava tudo do outro lado lá Caraca, o zumbi tá O jogo tá cada vez mais top, cara No bunker que tá ficando do lado o meu jogo Olha aí Caraca, podia pegar, né A cabeça dele assim, né Vamos lá Vamos pegar aquele outro lá Eu quero aquele gordão Vamos caçar aquele gordão aqui Que eu sei que ele tá por aqui, hein Show Caraca, o nariz tá coçando pra caraca Pega essa fruta aí Beleza Show Vamos ver Vamos achar o gordão aqui, galera Vamos achar o gordão aqui Daqui a pouco a gente vai no nosso kitzinho lá Beleza Show de bola E vamos lá Vamos com tudo, galera Vamos com tudo Que Parada aqui vai ser carne de pescoço mesmo Será que não tem um gordão aqui, galera? Não tem? Será? Já matamos todo mundo aqui mesmo? Beleza Vamos pegar essas paradas aqui Essas paradas aqui Dá pra gente fazer A gente precisa de corda Não tem corda Isso que é o complicado Tá, galera Isso que é o complicado aí E aí Vem o lobo Beleza Show Vamos abrir aí Tomara que venha a corda aqui Na parada aqui, tá, galera? Pra gente poder fazer Pelo menos uma mochilinha básica, né, galera? Ah, não Temos corda Falta duas paradinhas daquela aí Pra fazer uma mochilinha básica Pô, veio um motor aqui, galera Que lindo Aí pelo menos isso, cara Pelo menos isso Top demais, cara Vem um motor aqui Beleza Show Vamos produzir aqui Tá maneiro Já tomo com a mochila Pega a carne desse puto Pega a mãe Ah, e agora sim, malandro Agora sim Vamos comer aqui Show Vamos Vamos comer essas paradas todas aqui Vamos deixar essas paradas aqui, galera Vamos deixar essas paradas aqui Por que eu vou deixar essas paradas aqui? Porque eu vou farmar Eu vou farmar tudo Eu vou farmar essa parada todinha aqui Vou deixar o vídeo rolando aí, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado aí Tomo junto Um abração Fui E aí E aí E aí E aí E aí